Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Crafts Brasil, eu sou o Anacura. Hoje eu quero mostrar pra vocês como montar esse elevador muito lindo aqui. Como vocês podem ver, ele é bem simplesinho de fazer. E ele funciona da seguinte maneira, aperta o botão e você tem a possibilidade de enxergar tudo que você montou no seu mundo ou seu mundo lindo, terreno naturalmente gerado, até você subir aqui em cima, ser empurrado para a plataforma automaticamente e aí poder pular para a sua morte. Bom galera, a vantagem desse elevador é que ele é muito, muito rápido, mas isso também pode ser uma desvantagem em algumas situações. Por exemplo, se o seu computador for muito lento ou se você estiver jogando em um server, às vezes isso pode complicar um pouquinho e o elevador ficar inconsistente, ficar travando, não funcionar às vezes. Galera, a solução para isso é simples. Você pode vir aqui atrás e colocar esses repetidores que eu estou apontando agora com dois ticks de delay. Então continuar isso até lá em cima. Em outros casos, você não precisa mexer em todos os repetidores. Por exemplo, se a inconsistência estiver acontecendo bem no início da subida, você pode mexer nos repetidores de baixo, por exemplo, nos primeiros 10, que aí já dá uma resolvida no problema. Aí você não precisa de reduzir a velocidade do seu elevador inteiro, você só reduz a velocidade da parte inicial do seu elevador. Lembrando que isso só precisa ser feito de um lado, então desse lado de cá não vou modificar nada. Então veja só como é que fica. Fica um pouco mais lento no início, mas depois vai dar uma acelerada e você chega lá em cima sem qualquer problema. Muito de boa, né galera? Fica a dica para vocês. Agora sem mais delongas, vamos para o tutorial. Então o primeiro passo é você decidir onde você quer construir o seu elevador. Nesse caso, vai ser onde estão esses dois blocos de quartzo. O um deles você vai substituir por um pistão sem slime virado para cima. O próximo passo é montar um padrão intercalado com pistões grudentos e blocos. Lembrando que você tem que colocar o pistão, o bloco do lado, e aí para o próximo nível você inverte, de modo que fique esse padrão diagonal com pistões grudentos. Aí você vai colocar pistões normais na frente desses pistões grudentos, todos eles virados para cima e blocos entre eles. De modo que fique essa caixa de pistões. Então depois de montar o elevador do tamanho que você quer que ele fique, é importante que você lembre que o elevador tem que ter pilastras dos lados dele, para que você não caia quando você estiver subindo, ok? Então pilastras dos dois lados. Eu gosto de colocar dois níveis de pilastras, que é o que vocês estão vendo aí, para ficar mais fácil de colocar o vidro na frente, no elevador panorâmico, né? Lógico que você vai ter um vidro para poder ver as coisas ao seu redor, e também para colocar um botão aqui embaixo. Então você pode colocar o botão de qualquer um dos lados, para que você possa acessá-lo facilmente dentro da cabine, e aí é importante a gente conectar esse botão ao nosso elevador. Então cave alguns blocos de lado, até você encontrar o pistão que estava embaixo. Esse pistão é muito importante, ele precisa ser conectado ali ao botão com a redstone dessa forma. Agora a gente precisa de conectar esse botão à parte de trás do nosso elevador. Então cave uma vala e coloque a redstone dentro dela. Agora vamos montar a fiação da parte de trás do nosso elevador. Então para isso, a gente vai precisar do seguinte espaço. Cinco blocos e três desse jeito, com um bloco ali embaixo com uma redstone em cima, vocês já vão ver porquê. Abra uma vala para você ter acesso àquela redstone que a gente colocou antes, coloque um repetidor e uma redstone conectando, e aí agora vocês entenderam por que tem a redstone ali? Exatamente. A gente vai utilizar o sinal do botão, e ele vai ser conectado desse jeito. Agora coloca esse repetidor em dois tiques, especialmente se o seu elevador for grande para dar mais estabilidade e confiabilidade para ele. Agora eu vou mostrar para vocês o padrão que se repete ao longo de todo o nosso elevador. Ele é bem simples. Vamos colocar um repetidor. Deixa eu só pular aqui para frente. Então esse repetidor aqui, e mais três dessa forma. Então eu vou mostrar para vocês, é esse padrão que vocês vão repetir de repetidores. Esse aqui que está atrás do pistão, coloque em quatro tiques, conecte tudo com a redstone e coloque um bloco entre esses dois. As primeiras duas camadas são um pouco diferentes das outras, então vamos construir elas manualmente. Coloque dois blocos aqui embaixo, com a redstone em cima deles, para pegar o sinal do repetidor. Coloque a redstone naturalmente do jeito que a gente fez anteriormente, na primeira camada. E coloque o padrão de repetidores, com quatro tiques de delay e o bloco. Aí você vai querer cortar esse sinal de redstone, porque ele é indesejado, e continuar montando as camadas. Agora aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente não pode cortar essa fiação. Então vamos colocar um bloco e vamos usar um slab, de modo que a gente não corte a linha de redstone ali, muito importante. Tudo bem? E aí é só vocês continuarem o padrão de repetidores, que é dessa forma, colocando sempre o quatro tiques de delay, conectando tudo com redstone, cinco pedaços de redstone, então a gente usa para cada camada, e cortando os sinais indesejados, certo? Da mesma forma. E aí é só continuar, galera, a montar o seu elevador. Então galera, agora que você já montou o elevador, com todas as camadas que você queria, do tamanho que você queria, é importante que o seu elevador esteja parecendo com o meu. Certo? Com isso aqui liso, cortando o sinal de redstone indesejado, que se forma bem aqui. Agora, como esse pistão aqui vai empurrar a gente um bloco para cima, a camada em que a gente sai é um bloco a mais. Então vamos montar isso aí. Desse jeito. Agora só falta a gente colocar mais dois pistões aqui, para empurrar a gente para a nossa plataforma automaticamente, e a gente não cair do elevador. Você pode usar tanto pistões normais, quanto pistões grudentos. Eu prefiro usar pistões grudentos, que eu acho que fica um pouco mais bonito, certo? Mais disfarçadinho. Dá um ar mais limpo para o seu elevador. Aí você vem aqui atrás desses pistões, vamos colocar uma escadinha, mas antes disso coloca dois blocos com repetidores, certo? O delay desses pode variar, mas eu gosto de colocar dois ticks. E aí conecta tudo com redstone até aquele repetidor ali que vocês tinham deixado. E pronto. O nosso elevador já está pronto para testes. Vamos lá. Testando o nosso elevador. Você entra, fica mais ou menos no meio, e opa, travou. Significa que deve ter alguma coisa errada no nosso elevador. Para você se certificar disso, tenta mais algumas vezes. E se continuar dando erro, é porque realmente tem um pistão ou um repetidor que está com o delay errado, e aí você vai ter que dar uma olhada nisso. Então a gente volta aqui, volta aqui, vamos olhar para trás. Vamos tentar achar o problema. Ainda não estou vendo nenhum problema, parece que está tudo certo desse lado de cá. Vira. Vamos olhar aqui. Está faltando um bloco bem ali. É, parece que esse é o único problema, então vamos consertá-lo. Mas antes eu só quero mostrar para vocês o que acontece. Olha só, aquele pistão ali não está ativando, como vocês estão vendo. Ele fica parado e por isso que o elevador está travando. Então se a gente consertar isso, opa, tem que colocar esse repetidor de volta. Colocando um bloco entre aqueles repetidores, o problema já está resolvido. Então galera, está na hora de a gente testar esse elevador por nós mesmos. Então se coloca aqui dentro, um pouco mais para o lado do pistão. Aperta o botão e vê que está funcionando perfeitamente. Ótimo. Agora é só, se você quiser montar uma plataforma aqui e tal, dá para fazer umas belezuras a mais. E o elevador está pronto, funcionando e tudo terminado. Então galera, como eu falei antes, se o seu computador for um pouco pior ou se você estiver em um server, talvez seja uma boa ideia aumentar o delay dos repetidores de um tic para dois tics, certo? E você pode fazer isso tanto de um lado quanto do outro, só de um ou dos dois, entendeu? E isso vai variar dependendo da sua situação. Se fazer de um lado só resolve, é melhor, porque aí seu elevador fica mais rapidinho. Mas você também pode fazer dos dois lados, que aí o elevador fica bem mais lento e provavelmente não vai dar nenhum erro, certo? Como vocês já podem ver, fazendo de um lado já diminuiu consideravelmente a velocidade. Mas fazendo dos dois lados, vocês vão ver a diferença realmente grande quando você compara com o inicial. Olha só. Lembrando que esse elevador não tem limite de altura, você pode construir ele até o céu, lá da Bedrock, que não vai ter problema algum. Só que se você fizer um elevador muito grande, pode ser uma boa ideia você colocar repetidores com dois tics de delay, igual eu mostrei agora há pouco, a cada 50 blocos mais ou menos, para não dar nenhum problema e dar um tempo para o jogo respirar, assim por dizer, né? E com isso evitado o elevador travar e você cair. Então galera, a caráter de teste eu vou reduzir a minha, meu framerate para 15 fps e vamos ver, nossa tá muito legado, vamos ver como é que o elevador se sai. Ó, apertando o botão, caramba, isso aqui é muito ruim. Tá, mas a gente conseguiu chegar ao topo, então... Então galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o curtir e colocar comentários e sugestões, coisas assim. Bom, se você quiser receber mais vídeos como esse, inclusive de gameplay, pixel art e outras coisas, inscreve no Crafts Brasil. Eu sou o Anacur e a gente se vê na próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho